Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, é possível você desistir, por exemplo, se você marcou uma perícia médica no INSS e voltar ao trabalho? Essa é uma dúvida muito grande, muita gente já me perguntou aqui nos comentários e dentro das pesquisas que nós fizemos aí, muita gente tem essa dúvida. Então nós vamos aproveitar e responder, como sempre nós fazemos, né? Estamos aqui para tirar dúvidas, para trazer informações atualizadas para que você possa resolver qualquer problema que você esteja tendo dentro do INSS, que não é uma novidade, né? Quem ainda não teve problema pode esperar que a sua hora vai chegar. Parece brincadeira o que nós estamos falando, mas não é não, é assim mesmo que funciona, tá? De alguma forma, uma hora, você vai precisar ter um conhecimento para passar aí, achar um caminho para conseguir um direito que é seu dentro do INSS. Bom, existe uma medida que foi aprovada, tá? O decreto 8.961, que dá ao segurado o direito de voltar a trabalhar sem antes passar por uma perícia do INSS. Mas existem algumas condições que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Não é simplesmente qualquer, por exemplo, segurado que pode retornar ao trabalho a hora que bem entender e receber o benefício do INSS. Não funciona assim, né? Tem como cancelar uma perícia do INSS? Também é uma dúvida muito grande. Para você solicitar o cancelamento ou uma remarcação, né? De um agendamento de uma perícia, você pode fazer através do telefone 135 ou mesmo através do portal Meu INSS, tá? Nós sempre falamos da importância do portal aqui no canal. que você consegue fazer o que antes você perdia o dia inteiro, às vezes, para resolver dentro de uma agência. E você consegue hoje resolver através do seu smartphone, em questão de minutos, da sala da sua casa, de qualquer lugar, sem precisar, por exemplo, ligar no 135, marcar um agendamento presencial. Praticamente todos os serviços do INSS estão dentro do portal. Então eu não faço propaganda do INSS, não, tá, pessoal? Eu trago aqui sempre a informação dessa ferramenta, desse portal, por ser muito importante para todo segurado do INSS. Bom, é necessário esperar a perícia para voltar a trabalhar? O retorno das atividades laborais antes de realizar a perícia depende de cada situação, tá? Cada segurado que esteja apto a trabalhar, ele pode voltar uma vez que esteja recuperado. Por isso, a partir de 30 dias de afastamento, presta bastante atenção. 30 dias de afastamento, o retorno depende da realização de uma perícia de saúde ocupacional. Quer dizer, olha aí, já não é mais como antes, tá? A portaria lá diz, 8.961, que o segurado tem direito a voltar a trabalhar sem ter passado por uma perícia. Mas agora já entrou um outro fator que é muito importante. Se você estiver com mais de 30 dias de afastamento, é necessário que se faça uma perícia de alta, tá, pessoal? O que que acontece se eu voltar a trabalhar antes da perícia? Bom, caso o segurado retorne ao trabalho e necessite afastar-se novamente pelo mesmo motivo, ainda que seja por um dia, durante o período de 60 dias, será reencaminhado ao INSS. Funciona assim o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal. Os primeiros 15 dias que são responsabilidade da empresa, o INSS passa a ter responsabilidade a partir do 16º dia. Esses 15 dias, nós já explicamos que eles não precisam ser corridos. Pode ser intercalados, desde que seja, por exemplo, pelo mesmo fator que gerou aí, no caso, o atestado. Você pode tirar metade de 15 dias, 7 dias, aí recupera, tem uma melhora, retorna ao trabalho. Mas, passa um mês, o problema volta. Você pega mais 7, 8 dias, se completar os 15 dias, antes do período de 60 dias, conta tudo junto, como se fosse corrido. É intercalado, tá, pode ser 3, 4, 5 vezes. Dentro dos 60 dias, se for a mesma doença, o mesmo CID, não importa quantas vezes foi dado um laudo. Ele chegou a 15 dias, vai precisar do INSS, você já tem direito a entrar com pedido de benefício no INSS. Que fique bem claro isso, tá. O que acontece se eu não comparecer na perícia? E é um problema sério, viu. A remarcação existe exatamente para isso, tá, pessoal. Caso chegue perto da data da perícia, e você sabe que você não vai poder comparecer, uma semana antes, faça o reagendamento. É melhor porque, caso você falte na perícia, o INSS vai entender que você está recuperado, que está tudo bem, vai cancelar todo o seu pedido, e você, para conseguir, por exemplo, passar novamente por uma perícia, você vai ter que fazer um novo pedido. É muito cansativo, então não vale a pena. Remarque a perícia que é muito melhor, tá. Agora tem aqueles casos, por exemplo, que a pessoa já está cansada da empresa, está querendo sair da empresa, está querendo pedir demissão. É possível você pedir demissão, por exemplo, com perícia marcada no INSS? Bem, se você está de licença médica, naqueles 15 primeiros dias, não foi para o INSS, você pode pedir demissão normalmente. Agora, a partir do momento que você já está recebendo um benefício do INSS, aí não. Você não tem como pedir demissão, por quê? Porque enquanto você estiver recebendo benefício, o seu contrato de trabalho fica suspenso, tanto no auxílio-doença, como na aposentadoria por invalidez, como nós já comentamos em diversos vídeos, que tem segurados que ficam revoltados. Por quê? Pessoas que têm muitos anos de empresa, têm um bom dinheiro, né, para receber de direitos trabalhistas, está querendo sair da empresa, acontece um acidente, ou uma doença, e essa pessoa fica afastada, e durante esse período de afastamento, esse contrato, ele fica suspenso se a pessoa não pode pedir a demissão, e nem a empresa mandar embora. Então, o que acontece? Principalmente a aposentadoria por invalidez, que depois da reforma da Previdência, teve uma perda de 40%, praticamente, no rendimento desses segurados que se aposentou. Se ele ganhava um X, enquanto estava na ativa, ele aposentou por invalidez, depois da reforma da Previdência, cai para 60% dos seus rendimentos. Quer dizer, fica uma situação muito difícil, porque muitas vezes, desse segurado já passava por dificuldade, antes mesmo de se aposentar, porque a renda não alcançava, para pagar as contas, para dar conforto para a família, às vezes tem uma necessidade de um remédio, tem uma pessoa doente, fica muito difícil, e ainda cai para 60%, então tem muita gente pedindo alta no INSS, retornando ao trabalho, mesmo estando aí lesionado, mesmo estando com a sua capacidade reduzida, para ver se volta a receber aí, um salário integral, ou mesmo também pedir a demissão da empresa, e receber os seus direitos trabalhistas, você pode, depois que pediu demissão, num caso como esse que nós estamos falando, você pedir novamente um benefício no INSS, por quê? Porque você entra no período de graça, lembra o que é o período de graça? Olha uma dica que nós estamos dando, você quer sair da empresa, você peça a demissão da empresa, ou a empresa lhe manda embora, você entra no período de graça, que é aqueles 12 meses, no mínimo, que você vai ter aí, como um seguro, que se caso acontecer um acidente, ou uma doença com você, de qualquer natureza, você tem direito a um benefício do INSS, depois que você receber esses direitos trabalhistas, você pode pedir, durante esse período de graça, um benefício normal, é uma maneira de você conseguir receber, os seus direitos trabalhistas, em vez do contrato ficar suspenso, enquanto você está recebendo um benefício do INSS, que muitas vezes, não vai suprir a necessidade que você tem, de manter o sustento da sua família, quantas perícias eu posso fazer, e qual é a validade do laudo? Bom, depois que você teve a perícia negada, você pode pedir uma perícia de reconsideração, o que é isso? Você não concordou com a avaliação, ou com o diagnóstico do perito, que fez a primeira perícia, e você pode pedir aí, que seja feita uma nova perícia, para ter uma segunda opinião, para ter um outro diagnóstico, para ver o que está acontecendo, a validade do laudo, da documentação, nós sempre falamos, que quanto mais atualizado tiver, melhor, 30, 40 dias no máximo, um laudo, ele precisa ter todos os dados, o nome completo do segurado, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o SID da doença, não pode faltar de maneira alguma, dentro desse laudo, a data tem que estar bem específica, e quanto mais próximo, da perícia, melhor, o histórico, do seu estado de saúde, naquele momento, é uma lesão permanente, é uma lesão temporária, quanto tempo você precisa, ou então, você não tem mais condições, tem que se aposentar por invalidez, tudo isso, são elementos importantes, para constar, numa documentação, que vai ser apresentada, para um pedido de benefício, dentro do INSS, ou mesmo dentro da justiça, então, atente sempre a documentação, nós sempre falamos aqui, que é uma das dicas, uma das informações, mais importantes, que nós passamos aqui no canal, devido ao que, muitos pedidos de benefício, já foram indeferidos, porque a documentação, estava desatualizada, acreditem, acreditem, porque o perito, nós pensamos, que muitas vezes, ele não dá atenção, mas ele olha, o perito, quando você entra na sala, eu encaro assim, no INSS, quando você entra na sala, você já está com o indeferimento, você vai ter, que mostrar para o perito, que você tem direito, a concessão do benefício, você não pode entrar na sala do perito, achando que o benefício, está concedido, e depende do perito, não, se você entrar na sala, tendo consciência, bom, eu estou com toda a documentação, estou com tudo em ordem, tudo atualizado, já estou, meio caminho andado, para mim conseguir, aí um benefício, falta agora um exame, falta aí um diagnóstico, desse perito, para ele fazer, a concessão do benefício, o tempo de espera, quando você pede um benefício, no INSS, uma perícia, ela não pode passar, de 30 dias, tá pessoal, se isso acontecer, você tem direito, a enviar, por exemplo, toda a documentação, que comprove, a sua incapacidade, pode fazer, através do portal, meu INSS, em 15 dias, aí o INSS, é obrigado a liberar, pelo menos, um auxílio doença, para você, sem perícia, pelo período, de 90 dias, antigamente, o que estava acontecendo, está demorando muito, para se marcar a perícia, três, quatro, cinco meses, e as pessoas, ficam sem rendimento, durante esse período, quer dizer, esse segurado, ele não pode ser prejudicado, dessa maneira, o INSS tem problemas, problema do INSS, você cumpriu a sua parte, tem direito, o INSS, tem que dar um jeito, se ele não tem condições, de atender, por exemplo, a perícia, antes de 30 dias, ele que arque, com as consequências, e conceda o benefício, sem perícia, que é o que acontece, 90 dias, não é uma solução, para todos os problemas, do segurado, mas, vai impedir, desse segurado, ficar meses, muitas vezes, sem receber, sendo humilhado, necessitando pedir, ajuda de parentes, ajuda de amigos, e esses 90 dias, eles podem ser prorrogados, por mais 90, quer dizer, você consegue, em 180 dias, ficar de auxílio doença, sem perícia, caso o INSS, não marque essa perícia, dentro de um prazo, de 30 dias, tá pessoal, se o problema persistir, você, tem que passar, por uma perícia presencial, teria que fazer um novo pedido, para passar, por uma perícia presencial, quem está recebendo, benefício do INSS, por exemplo, o auxílio doença, pode pedir, uma prorrogação, tá, você já está recebendo, o benefício, está vencendo lá, o DCB, que é a data de cessação, do benefício, mas você ainda, continua com o problema, você não tem condições, de retornar ao trabalho, você pode pedir, uma prorrogação, desse benefício, é feito, através de perícia, você pode pedir, três vezes, a prorrogação, tá, depois dessa terceira vez, vai precisar, se caso, você ainda pedir, novamente, uma perícia conclusiva, para ver, se há, ainda, condições, de te prorrogar, esse benefício, caso não conceda, nessa perícia conclusiva, o recurso, que você vai ter, é um requerimento, requerimento, tá, que você também, pode preencher, através do portal, meu INSS, o que que é, o requerimento, é uma avaliação, que você está pedindo, para ser feita, pelo INSS, e ele tem, 30 dias de prazo, para responder, esses 30 dias, também pode ser, prorrogado, por mais 30 dias, como nós já falamos, em algum vídeo, né, o segurado, ele nunca tem, esse benefício, né, por exemplo, a data X, vamos prorrogar, por mais um período, para o segurado, não, para o segurado, é aquilo, é uma data final, e acabou, se não conseguir, o problema, é o segurado, agora, para o INSS, não, né, facilita bastante, né, é 30 dias, mas tem prorrogação, de mais 30, né, e depois, tem outros recursos, pode enrolar, mais um pouco, pode recorrer, quer dizer, existem diversas coisas, que acabam cansando, que acabam nos trazendo, tanta insegurança, que o segurado, ele chega no INSS, que a perspectiva, depois de tantos anos, ter pago, né, esse instituto, não perguntaram para ele, se ele quer pagar, se ele prefere, por exemplo, pagar uma previdência privada, em vez de pagar o INSS, não, se você vai contratar, uma previdência privada, você vai continuar pagando o INSS, ninguém pergunta para você, se você deseja, ou não pagar, tem um registro lá em carteira, primeiro pagamento, já está descontado o INSS, sem ninguém te perguntar nada, tá, pessoal, a perícia, depende de muitos fatores, tá, muitas coisas que não são levadas em conta, mas é muito importante, como nós falamos, documentação, você chegar cedo, você não precisa estar vestido, é, black tie, né, você não precisa estar com uma roupa de gala, com uma roupa aí, de um evento, para passar numa perícia, vá com uma vestimenta normal, responda somente o que o perito perguntar, não exagere, quando falar da sua lesão, da sua doença, se você tiver diversos problemas, não fale de todos os problemas, fique-se naquele problema, que está impedindo, de você retornar para as suas atividades, porque você pode confundir o perito, ou dar a entender, que você está tentando fraudar, e o perito não é seu amigo, também não tente, ter uma intimidade, né, com o perito, sabe, tratando como se ele fosse a um amigo, ou alguém muito próximo a você, não, ele é um funcionário do INSS, ele está ali, para fazer uma avaliação, a perícia, ela segue um rito, ela segue uma, normas, tá, não é cada segurado, que entra dentro da sala, o perito age de uma maneira, não, existe um padrão, para fazer a perícia, então não fique conversando com o perito, só responda quando ele perguntar, porque você pode acabar irritando o perito, e ele vai querer que você saia da sala, o mais rápido possível, e vai indeferir, o seu pedido de benefício, parece que são coisas, que não são importantes, mas contam na perícia pessoal, infelizmente conta, lidar com o ser humano, é muito difícil, principalmente, quando nós vamos ser avaliados, por um outro ser humano, é, muita dificuldade, sabe, é uma relação difícil, nem sempre aquela pessoa, que está lá, te avaliando, ela vai com a tua cara, às vezes ela está com um problema pessoal, e ela mistura, com o profissional, isso acontece, né, a pessoa está revoltada, com o mundo, e acha que aquele segurado, que está precisando do benefício, não merece, a atenção dele, não merece o benefício, e ele acaba confundindo, aí o que acontece, com esse segurado, a injustiça, e aí não consegue os direitos, é obrigado a entrar, no juizado federal, na justiça federal, para tentar conseguir seus direitos, quer dizer, infelizmente, a vida é assim, não é perfeita, né, e nós temos que aprender, lidar com tudo isso, para isso, que nós trazemos conteúdos, aqui no canal, para mostrar para você, para tentar ajudar você, dar dica, mostrar soluções, de caminhos, para que você possa evitar, esse tipo de coisa, tá, então atente a esses detalhes, porque são muito importantes, para você conseguir, o seu benefício no INSS, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui, pela primeira vez, eu espero, que essa informação, tenha sido importante, elucidou, atualizou vocês, ajudou, se gostou do nosso trabalho aqui, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber, nossos conteúdos, colocamos aqui conteúdos diários, e pode ser aquela informação, que vai ajudar você, resolver aquele problema, de dias, de semanas, ou até de meses, que você está passando, dentro do INSS, e não consegue uma solução, mas nós vamos se mostrar, um caminho, como também, já conseguimos fazer isso, com os outros conteúdos, com diversos amigos e amigas, aqui dentro do canal, então vem participar com a gente, se inscreva, e ative o sininho de notificação, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, me ajudando, incentivando, interagindo, compartilhando o canal, eu não tenho como agradecer, só dizer, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, harmonia, prosperidade, saúde, que todos nós possamos andar, de cabeça erguida, agradecendo, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, e confiando, que sempre, vai dar tudo certo, o bem no final, sempre vence, tá, então, eu deixo a todos vocês, um forte abraço, uma boa semana, e até os próximos vídeos, e até os próximos vídeos.